Policiais civis da DENARC, Divisão Estadual de Narcóticos, Núcleo de Pato Branco, com o apoio do Núcleo de Operação com Cães e de Repressão ao Tráfico, encontraram neste galpão, em uma propriedade rural na linha Piacentini, mais de 800 caixas de vinhos contrabandeados. No local, encontraram ainda um caminhão e outros cinco veículos carregados com a mercadoria. Realizamos essa abordagem nesse ponto que estava sendo indicado como um ponto de armazenamento de descaminho, crime praticado na forma de associação. E, na chegada, nos deparamos com um caminhão no local, que estava sendo carregado por diversas caixas de vinho. Essas caixas de vinhos são trazidas da Argentina até esse local por veículos pequenos, veículos automotores. No local, havia cinco. Os dois deles estavam carregados ainda, três já haviam sido descarregados. Esses veículos também foram apreendidos. E ali, nesse local, esse produto ilícito ficava armazenado para, então, ser carregado em caminhões em meio a produtos lícidos e levado até a origem, que, nesse caso, era o estado de São Paulo. Nesta ação, oito pessoas foram presas. Foram presos aqui em Pato Branco, porque, na chegada da equipe, todos estavam no local, fazendo o carregamento do caminhão. A quantidade de vinho que tinha no local não seria toda carregada nesse caminhão que foi apreendido, porque era uma quantidade enorme. Nem coube no caminhão para ser levada durante a apreensão. Então, esses presos estavam ali. Nesse momento, descarregando dos veículos pequenos e carregando no caminhão, em meio à carga lícita, que era uma carga de leite de longa vida, que havia sido carregada na data de ontem em uma empresa em Santa Catarina. A delegada Franciela Alberton explica que a Operação Horus é realizada em nível de Brasil, com o objetivo de combater crimes de contrabando, descaminho, tráfico de armas e drogas. A Operação Horus é uma operação do Ministério da Justiça, que é desempenhada em todo o Brasil, na região de Fronteiriça. Desde maio desse ano, em tratativas da Coronel Puchetti, a gente conseguiu fazer com que a Horus, que até então era realizada apenas na região noroeste do estado do Paraná, fosse também realizada aqui na região sudoeste. A Horus participa o DENARC e a região sudoeste, então estamos com equipes dos núcleos de operação com cães, de Pato Branco, Cascavel e Foz do Iguaçu, e dos núcleos de repressão ao tráfico dos mesmos municípios.